Improrrogável, não posso prorrogar, Edmilson agora. Presidente, com muita tristeza, anuncio o falecimento do Johnny Ixon, que aos 12 anos de idade, no município de Ananindeua, foi baleado por um policial quando tentava limpar, como flanelinha, o vidro do carro do policial. Infelizmente, morreu por falta de assistência de saúde no hospital, que é referência no nosso estado, o Filoiola, ele que tinha apenas um rim por falta de tratamento e o estado tinha a obrigação de cumprir por decisão da justiça, acabou perdendo o último rim, a família está em dor e a sociedade paraense está em dor por ter perdido um trabalhador, ainda desde criança, vítima da violência e vítima da inação do estado. Infelizmente, minha solidariedade.